Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Evilution, pessoal. Hoje é dia de Mewtwo Y aqui no canal. Hoje eu vou estar pegando esse Pokémon, vou estar trazendo duas gameplays com ele, tá? Dando dicas de builds, tanto de golpes, builds de itens, tá? Mostrando agora sim a build de emblemas, tá? Que eu gosto de estar jogando pra ele, beleza? E dando algumas dicas de gameplay conforme eu for jogando, tá, pessoal? Esse dia de vídeo, tá? Esse tipo de vídeo é um complemento pro guia completo, tá? Sempre que um Pokémon novo sai eu trago o guia completo dele, que é uma explicação mais teórica, mais uma visão geral do Pokémon explicando como ele funciona. E o dia de vídeo aqui é mais uma visão mais prática, eu vou na prática mostrar como que ele funciona, tá bom, pessoal? Então, se você quer aprender, quer algumas dicas de como jogar de Mewtwo Y pra estar melhorando a sua gameplay, tá? Já deixa o seu like aí embaixo, tá? E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pra ajudar o crescimento do canal. Beleza, pessoal? Agora sim, sem mais enrolação, bora pro dia de Mewtwo Y. Nosso dia de gente sempre começa, tá, pessoal, com a build de emblemas. Deixa eu só trocar aqui que a build tá errada. Vou pôr a minha build de SP Attack. E é o seguinte, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí a build que eu tô usando? Essa é a build atual que eu jogo geralmente, tá? Sete pretas, seis verdes, que é o fundamental pro Mewtwo Y. Basicamente é o fundamental, acho que pra todos os atacantes, tá? Sete pretas e seis verdes é muito bom. Eu ainda consegui colocar duas brancas, tá? Os emblemas em si, como... É, opa, é daquele lado lá. Como vocês estão vendo lá, eu montei uma build mais focada em emblemas pra me dar HP mesmo, tá? Mas, aí vai de player pra player. Vocês podem fazer uma build com mais SP Attack, mas sempre tentem priorizar as cores aqui em cima. Pretas e verdes, tá? Mas os emblemas que vocês vão optar fica a critério de vocês. Eu tenho gostado muito de jogar com ele, utilizando essa build com bastante vida, mais 280 de HP. Porque vocês já vão ver que ele já tem muito dano. Ele já tem bastante dano, ele já causa bastante estrago, mesmo sem uma build de emblemas focada nisso. Então, eu decidi focar bastante em HP pra tá tentando manter ele vivo um pouco mais de tempo. Mas, assim, o importante da build de emblemas é vocês terem sete pretas e seis verdes. Então, vocês conseguirem por duas brancas, tá? De boa, tá? E os emblemas em si fica muito a critério de vocês, tá? Vai se vocês querem ter mais SP Attack ou mais HP mesmo, beleza? Builds de itens, pessoal, tá? Hell Right, eu vou tá jogando com os três que eu falei no guia completo mesmo. no Slick Spuma, eu sou bem de Rapid Fire Scarf. Serão os itens que eu estarei jogando as duas partidas desse dia D, tá? Eu acho que é uma combinação muito boa pra ele. Se vocês quiserem, vocês podem estar trocando o Rapid Fire Scarf pelo Wise Glasses. Também acho que é o quarto item ali mais importante pra ele. Dependendo da build que você esteja jogando, ele seja até melhor do que o Rapid Fire Scarf. Mas eu vou tá jogando com o Rapid Fire Scarf mesmo, tá? Mas fiquem à vontade pra colocar os itens que vocês quiserem. Eu só sugiro, né? Deixo como sugestão que vocês sempre tenham pelo menos o Slick Sput e o Muscle Band. O terceiro item vocês podem fazer alguns testes. O Rapid Fire Scarf, que é o que eu vou jogar, é muito bom. O Wise Glasses funciona muito bem também. O Choice Specs eu acho que não funciona tão bem nele, porque assim, o Choice Specs é quando a sua principal fonte de dano é em um dos seus movimentos, que não é o caso do Mewtwo. A principal fonte de dano dele são os Basic Attacks. Então eu acho que não funciona nele, tá? E até mesmo um Cursed Incense, né? Um dos novos itens novos, pode ser útil, tá? Eu não cheguei a fazer tantos testes, mas testem. Eu acho que pode ser bastante útil pro Mewtwo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos pra primeira partida aqui do nosso dia de Mewtwo Itons, pessoal. E é o seguinte, o meu Battle Item aqui vai ser o X-Attack. Eu vou estar mostrando pra vocês que ele funciona bem, tá? Pro Mewtwo Y. Mas vocês podem estar jogando de Eject Button ou de X-Speed também. E eu acho que não fica tão ruim, até que é bem bom. E, gente, o Mewtwo Y tá vivendo um momento aonde eu acho que todos os quatro movimentos deles estão bem bons, assim. Então eu quero testar todos os movimentos. Eu quero trazer aqui uma gameplay com todos os movimentos dele, tá, pessoal? Nessa primeira partida aqui eu vou estar jogando de Future Sight e Teleport. Na outra eu vou estar jogando de Side Strike e Recover. Mas assim, pessoal, pra ser bem sincero com vocês, eu acho que qualquer combinação dos golpes funciona muito bem, tá? O Future Sight eu acho que ele funciona mais... Eu, assim, por experiência própria, eu curto utilizar mais o Future Sight com o Teleport, mas com o Recover também funciona perfeitamente bem. E eu também prefiro utilizar muito o Side Strike com o Recover. Mas o contrário também é bom. É um Pokémon que ele tá vivendo um bom momento dentro do jogo e, cara, quase qualquer combinação de golpes dele tá funcional. Isso tá muito bacana. Isso faz o Pokémon ficar muito bacana dentro do jogo. Ah, que boa. Consegui Mega Evoluir antes que o Mewtwo dele, isso é muito bom. E aí a gente sai na vantagem pra pegar as kills, ó. E aqui a gente matou geral. É... E, galera, o Mewtwo Y, ele é um Pokémon... Ah, vejam que nessa fight eu ativei o X-Attack ali próximo da minha Mega Evolução, né? Pra gente tá causando mais dano ainda. E o Mewtwo Y, ele, como eu falei anteriormente, o ponto forte dele é o Basic Attack dele que causa muito dano. Tá? É a principal fonte de dano dele e é por isso que vocês devem focar em itens e builds de Basic Attack, tá, pessoal? É... Ele causa muito dano mesmo. Quando você Mega Evolui, ele aumenta... Ah... Basicamente a distância, né? É... Que você acerta os seus Basic Attacks. E não tem segredo, tá, pessoal? Feature Sight é um movimento onde você... É... É... Vai empurrar o... Né... O alvo. E... Né... E aí, ele, né, tipo... É basicamente pra você ganhar a distância dele. O Mewtwo é um Pokémon que você sempre quer estar longe, né? Dos alvos. Você vai... Né... Sempre você vai preferir por estar batendo em alvos que estão mais à distância. Até porque você é um atacante. E vocês sabem que outros atacantes são frágeis. O Mewtwo não é diferente. Ele também é bastante frágil, tá? Só não é tão frágil quanto alguns outros atacantes. E, guys... Assim que você... Olha esse nosso gank aqui. Mew... Impulsão pra matar o deles. Perfeito. Quebrou mais um gol. Perfeito aqui, tá? Belas utilizações dos golpes do nosso Unite Move. É... Logo, logo eu já quero dar dicas do Unite Move. Mas não tem segredo. Você tem que sempre tentar se manter longe dos oponentes. O Future Sight vai te ajudar com isso. Se eles estiverem chegando perto de você. Você pode utilizar pra empurrar. E lembrem-se. Depois que você marcar alguém com o Future Sight, tá, pessoal? Batam nele o máximo que vocês conseguirem com os seus Basic Attacks. Quanto mais você bater nos alvos, depois que você atacar eles com o Future Sight, que eles ficam marcados, né? Mais dano eles vão tomar depois na explosão, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. É importante que, ó... Marcou, bata nele várias vezes. Ufa, ele me roubou, mano. E aí você vai estar causando bastante dano. Eu vou usar... Ah, tá. Eu não tenho a U.T. E assim você consegue causar bastante dano na explosão, ó. Deixa eu gankar. Ativa o X-Attack. Mega Evoluímos. Agora é só sair batendo. Ele tanca muito, né? Ai, meu Deus. Acartamos aqui. Olha a velocidade que o Mega Mewtwo Y baixa, né, gente? E não tem segredo. O Teleport, né, sempre que você for ali tomar bastante dano, utilize o Teleport. Pra você tá ganhando ali, basicamente, espaço, né, dos seus alvos. Muito importante também usar... Boa, foi pra T2. Não poupem o Teleport, porque quando você utiliza o Teleport, lembrem dos buffs que você ganha, né, por conta dele. Que você bate mais rápido, você causa um pouquinho mais de dano. E assim por diante, tá, pessoal? Então, sempre que tiverem o Teleport, utilizem. Mesmo que vocês estejam bem posicionados, utilizem os Teleports bem próximos, sabe? Ai, cara, eu queria matar aquele Mewtwo, velho. Olha o estrago que a gente causa, gente. É muito dano, cara. Muito dano mesmo. A gente tá ganhando por muito do Mewtwo deles. Que talvez a gente morra... Ih, deram o Surrender, my friends! Foi uma gameplay bem mais curta. Só pra... E assim, deu pra mostrar o quanto que a gente trucidou, tá? Deixa eu dar uns comentários, tá? Eu não vou gravar outra partida, porque foi muito boa. Deu pra mostrar bem a utilização do Pokémon. Mas eu quero fazer alguns comentários, então, enquanto a gente tá aqui no menu, tá? Não tem segredo com a build de Future Sight e de Teleport, tá? O Mewtwo Y é um Pokémon que, como vocês viram, ele é extremamente fácil de jogar, tá? Você basicamente vai ficar usando os seus Basic Attacks e é muito tranquilo. O que vocês têm que prestar bastante atenção, tá, pessoal? E vai meio que definir se você é um bom Mewtwo Y ou não. Pelo menos na minha opinião, tá, pessoal? É o posicionamento. O posicionamento pro Mewtwo Y é bem importante. Você tem que sempre tentar se manter o mais distante dos Pokémon oponente, né? Pra tá conseguindo utilizar os seus movimentos ali com bastante tranquilidade. Sempre utilizem o Teleport, né? Porque lembrem-se dos buffs que ele te dá. Ele te deixa mais rápido, tá? Se eu não me engano, você bate mais rápido, tem um pouco mais de ataque. Então, é um Pokémon que... E sem falar que você enche a barra da Mega Evolução mais rápida. É importante Mega Evoluir, porque vocês viram o estrago que ele faz Mega Evoluído, tá? Então, não tem segredo. É uma build tranquila. Sobre dicas do Unite Movie, eu vou dar na segunda partida, que já que essa partida acabou cedo, por causa que eles desistiram, e deu pra mostrar a força que esse Pokémon tem só nesses 5 minutos de partida, eu vou dar uma dica bem bacana sobre o Infinite Cybernion, né? Que é o Unite Movie na outra partida, tá? Agora a gente vai pra partida jogando com os outros dois movimentos, tá? O Side Strike e o Recover, beleza? Vamos pra segunda partida, pessoal. Aqui no nosso dia de M2Y. Não liguem pra porta aberta ali atrás, tá? A minha cachorrinha precisou sair. E é o seguinte, tá? Agora voltando e falar de fato pra gameplay. Aqui, novamente, eu vou estar jogando na Jungle, tá, pessoal? Acho que eu não cheguei a comentar na primeira gameplay, mas comento agora, não tem problema nenhum. E o João Pokémon funciona exatamente bem em qualquer uma das lanes, tá? Jungle, ele é bom porque ele já ganka com a possibilidade de Mega Evoluir. Então, você já ganka muito forte, já desde o primeiro gank, você já consegue Mega Evoluir, já consegue limpar a lane, dependendo do seu gank, tá? Por isso que ele é muito bom em Jungle. Mas ele também não é um Pokémon que necessita tanto da Jungle. Assim, até porque ele não precisa, né, evoluir. É mais na questão de poder Mega Evoluir no primeiro gank mesmo, ó. Aqui, ó, já vou vir, já vou ativar o X-Attack. A gente já começa batendo aqui, a Blissa já se rendeu. A gente pode ir pra cima ali, ó. Dá pra matar esse Raunter. Dá pra matar todos aqui. Por que que tem quatro? Mega Evoluir, mas agora a gente bate pra caramba. Eu vou lá pra baixo, eu não vi que tinha... Mas, cara, ele já tava ali ou subiu depois? Acho que subiu depois, né? Pô, aí é sacanagem com a coruja lá. Tô indo, brother. Vou lá direto, inclusive. Que sacanagem, foi o... Mano, que partida bizarra, mano. Foi o Azumaril, né? Enfim, pessoal, voltando pra falar do Mewtwo. Essa partida eu vou estar jogando com os outros dois golpes dele. Porque, como eu falei, eu acho que todos eles funcionam bem. Inclusive, em qualquer ordem, você pode estar jogando The Future Sight com Ake Recover. Ou de Sight Strike com o Teleporte. Então, acho que ele tá bastante funcional. Mas aqui eu vou estar jogando de Recover, tá, pessoal? Recover. Ah, mano, que bad. Lá já caiu. Aí foi vacilo do nosso time, cara. Um pouco meu também, porque eu acabei não percebendo. Mas eu não percebi. Porque eu tava bem concentrado, né? É... Enfim. Será que a gente consegue matar aqui eles todos sem morrer? Difícil. Aí, boa. Mega evoluímos. Agora vai. Boa. Mais um bom gank. Cara, esse Pokémon, ele é... Mano, sei lá, velho. Não sei o que é tenso que a gente tá pensando. Pensou quando postou... Né? Ou melhor, quando postou não, né? Quando lançaram o Mewtwo. Acharam que ia ser uma boa ideia. Eu não sei quem teve essa brilhante ideia, né? Vamos ficar usando o Sai Strike. Sai Strike é fácil, tá, pessoal? Assim que você ativou o Sai Strike, tentem sempre manter o máximo de distância possível dos alvos, tá? Vamos ativar aqui, mano. Voltar aqui também. Vamos bater neles pra caramba, ó. Strike. Recover. A gente vai ativando o Recover pra ter. Shield e... Né? Regen de Life também. O Recover, quando você ativa ele, tá, pessoal? Quanto mais você bate nos alvos com seus Basic Attacks, mais ele vai curando, tá? Então é assim que você ativou o Recover, não pare de bater. Aqui a gente vai pressionar. Vamos pressionar. O máximo que der é ativa o Sai Strike. Perisfera. Vai ligando o Recover enquanto vai batendo. Porque se pá, a gente pode morrer. Se pá, que não também. Meu Deus, cara. Que boneco absurdo de roubado, tá? Cara, eu só não tô entendendo... Eu não tô entendendo o nosso time. A gente tá jogando bem, mas, ó... O nosso Venomassor parece que caiu. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, tá? Ai, acabei falecendo. Eu não tô entendendo nada desse nosso time. Mesmo com o time perdidão, a gente tá fazendo um estrago neles, né? Pessoal, o Mewtwo, de forma geral, o grande problema dele é esse. Ele é muito forte. Ele causa um estrago gigante. E você não precisa ser um bom player pra ser bom com ele. Ele é um pokémon muito simples de entender. Muito simples de fazer funcionar. Essa build aqui é você, né? Vai basicamente batendo com os seus Basic Ataques. Quando tiver na range, você ativa o Sci-Strike. Vai ganhando distância deles, tá? Enquanto o Sci-Strike tá ativo, tá causando dano. Você vai indo pra longe deles pra tá causando mais dano. Vai indo pra trás. Quanto mais longe, mais dano causa, tá? Então, não tem segredo. No meio da fight, você vai ligando o seu Recover, tá? Se estiver jogando de X-Attack, que nem eu, vai ligando o X-Attack pra dar mais dano, pra tá batendo mais rápido, tá? Não tem segredo nenhum. É um pokémon simples de entender e simples de jogar, tá? Aqui dá pra gente ir... Deixa eu ver. Vamos ajudar o time aqui embaixo primeiro? Ai, meu Deus. Calma. Ó, aqui... Assim que o Gengar veio, eu liguei tudo, né? Recover, X-Attack é pra garantir que a gente não vai falecer, né? Ó, conforme a gente vai batendo, a gente vai ganhando vida com o Recover. Por isso que ele é bom, né? E dá esse sustain. Porque assim, né, cara? Todo Attacker, o que eles mais querem ter é algum golpe de sustain, né? Já que eles são frágeis, assim, né? Por diante. Ai, Recover! O Gengar vai vir na gente, certeza, porque a gente é mais frágil, tá comendo vida. Aí, ó. Sorte que ele errou. E a gente só finaliza ele. Grande partida, tá? Mais uma grande partida. Meu tio é fácil, pessoal. Eu não jogo com esse pokémon. Assim, eu faço poucas partidas com ele mesmo. E quando você pega, você consegue fazer um estrago se você entende minimamente como os seus golpes funcionam, tá? Que nem eu tô fazendo aqui. E jogando Jungle, você vai... Você vai ter uma garantia que você sempre vai estar em level maior que a maioria dos oponentes. E aí você pode fazer um baita de um estrago, né? Nossa, a Strike no Gengar. Tomou. Continuou batendo. A Strike na Pli, você vai ficando de longe. Não tem segredo nenhum, pessoal. Aqui a gente quebra até dois deles. Agora a gente volta pra não morrer. Simples, pessoal. Mewtwo é isso, tá? Não tem muita coisa. Dica do Scystrike, tá? Ou do... Infinite Cybern, tá, pessoal? O Infinite Cybern, vocês sabem que ele é um Unite Move que quando você utiliza, ele cai em todos os players independentemente de onde eles estejam. E que sempre visualizando, eu dou a dica de ver no mapa. Não tem como você ver 100% aonde eles estão, mas tem como você mais ou menos saber. Por exemplo, quando tem um objetivo que nasceu, ó. Nós estamos aqui no bot. Vamos supor que o top lá tá ativo e o Regielec lá em cima tá tomando dano. O que isso quer dizer? Que tem alguém no Regielec batendo, tá? Você pode lutar pra tentar, tá garantindo o Regielec mesmo sem ver ele, tá? Basicamente, o que você tem que fazer é ter meio que um... Ter uma boa, é... Um... É... Cara, o nome é Prediction, né? Que é previsão. É você tentar prever aonde que os inimigos estão pra tentar... Meu Deus, cara. Agora ele tankou bastante. Graças a ult da Blitz, a gente vai ficar bastante tempo sem. Então, assim, você pode utilizar o Unite Move do Mewtwo como um predict. Pra você meio que prever aonde ele pode tá e tá ultando. Quando os inimigos vão pontuar e assim... E você entende que é importante ele não pontuar naquele momento. Principalmente, ó, agora em dois minutos. Se você ver que alguém tá no seu gol e você não vai chegar, você pode ultar pra tá impedindo a pontuação dele, tá, pessoal? Ele pode sair da área, né, da tua ult, mas se ele estiver pontuando, é muito difícil de dar tempo dele sair, tá? É muito difícil mesmo de dar tempo dele sair da pontuação. Parece que ele foi fazer um par de cima de mim. X-Attack nele. Recover. Vou botar aqui agora, que eu tenho dois ali junto. Sai Strike. Elezard. Eu vou sempre usando Recover. A gente vai jogando bolinha e é mais um Surrender, mais uma partida absurda de Mewtwo, tá? Então, a dica do Unite Move é isso. Vejam de vez em quando no mapa pra tentar entender aonde que os oponentes estão, se eles estão pontuando. Se tem algum objetivo sendo feito, você pode, né, ver o boss, ver se ele tá tomando hit. Se ele tiver, você pode tá ultando pra quem sabe roubar, tá? É muito difícil de roubar porque você não consegue ver a vida dele. Então, vai muito do pre-dit. Você vai ter que tentar imaginar quanto de vida que ele tá, dependendo, né, da quantidade de hits ali que aparece que ele tá tomando. Você luta e tenta roubar, tá, pessoal? É o Unite Move que ele é muito simples, né? É só você apertar um botão, você não tem que fazer nada. Mas se você tiver esse pensamento, essa visão, você pode aprimorar ainda mais. Tá, pessoal? Nossa, eu quase gorfei agora, desculpa. Você pode dar uma aprimorada na sua utilização. Mais uma partida brilhante. Agora a gente conseguiu fazer uma partida até o final com os outros movimentos do Mewtwo. 122k de dano. Você joga minimamente bem com ele. Você deve chegar nos 80k, tá? E é isso, pessoal. Foram as duas partidas de Mewtwo Ipton dando algumas dicas de gameplay ali, explicando mais ou menos como que ele funciona, mostrando todos os seus movimentos, que todos estão muito viáveis, na minha opinião. E é isso. Se vocês gostaram do GAD, galera, peço que deixem o seu like e comentem aí embaixo o que vocês estão achando, tá? Aqui dos meus vídeos e principalmente desse vídeo, o que vocês acharam, se vocês conseguiram tirar alguma informação útil do Pokémon. Se você já sabia tudo. Ele é um Pokémon bem simples, eu acredito que todo mundo que pegou pra jogar já sabe como funciona. Aqui é mais pra ver um pouco da minha opinião mesmo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Compartilhem o canal com seus amigos. No momento que esse vídeo tá saindo aqui, nós estamos quase batendo a meta de 2 mil inscritos, tá, pessoal? Muito obrigado, tá, por todo o apoio, tá? E não se esqueçam de ativar o sininho pra que sempre que sai um vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Faz o Hélio do Lardão. Fui!